Música Dois relatórios divulgados pela Organização Mundial da Saúde neste mês apontam que 1 milhão e 700 mil crianças com menos de 5 anos morrem em todo o mundo por problemas ligados à poluição ambiental. O primeiro relatório revela que boa parte das doenças, como infecções respiratórias, malária e diarreia, podem ser prevenidas com o simples acesso à água potável e o saneamento básico. Além disso, essas crianças vivem em zonas onde a poluição atmosférica, que é causada por emissões de veículos, utilização de combustíveis fósseis pesados, poeiras e queima de lixo, excedem os limites de qualidade mínima do ar definidas pela OMS. A Ásia do Sul é um dos locais de maior risco. O segundo estudo faz um alerta de que os pequenos são muito mais vulneráveis às doenças. No Brasil, a cidade de Curitiba teve destaque como exemplo a ser seguido, já que lá foi feito um grande investimento em transportes mais limpos e em planejamentos para redução da poluição. Fiquem ligados e até a próxima! Fiquem ligados e até a próxima!